Olá, sou Daniel Gesualdo, membro da comunidade Canção Nova e venho nesse dia de hoje apresentar a você mais uma vez o livro Livres de Todo Mal, Desmascarando o Inimigo. É um livro que eu tive a graça de escrevê-lo no final do ano passado e ele trata um pouco da questão da temática da libertação, da cura, do acompanhamento, da oração. Graças a Deus eu tenho experimentado já os testemunhos que vêm chegando a mim através de e-mails, através do blog Livres de Todo Mal, da página do Facebook Livres de Todo Mal e neste livro, para quem não conhece, eu trago um pouquinho do itinerário de libertação. Conto um pouco desde a criação do mundo, da criação dos anjos, como Lúcifer se corrompeu no caminho das suas escolhas. Trago também um pouquinho sobre a realidade da oração de libertação, um pouco do exorcismo. Então só para que você tenha uma ideia dos temas, dos títulos, o mal tem um nome, o demônio existe, a tentativa de negar a existência do demônio, Satanás dá excelência à plena deformidade, porque Deus permitiu o mal. Temos aí um itinerário todo de libertação que foi pensado e preparado para você, para as nossas necessidades dos nossos tempos atuais. E aqui eu destaco uma frase do nosso querido Papa Paulo VI, que um dia questionou e foi perguntado quais eram as maiores necessidades da Igreja. E o Papa Paulo VI respondeu, O mal não é apenas uma deficiência, mas sim uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor, terrível realidade, misteriosa e assustadora. Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. Olha que frase importante, né? Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. A grande verdade é que estamos cercados sobre esta realidade espiritual, do combate espiritual, da luta entre o bem e o mal. Mas sabemos que desde já, porque temos Jesus Cristo, somos vencedores. Por isso eu te convido a mergulhar nessa leitura do livro Livres de Todo o Mal, Desmascarando o Inimigo, e certamente você e sua família vão poder colher as graças desta leitura. Desde já, Deus abençoe você.